CBF divulga áudio do VAR e admite erro em Corinthians e Grêmio. Hoje começa a fase de grupos da Champions League. O que você precisa saber sobre a competição desse ano? Pelo Brasileirão, América Mineiro e Bragantino fazem jogo isolado nessa terça. O toque rápido tá no ar. Não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações do nosso canal e curtir esse vídeo. Vamos começar com mais uma polêmica de arbitragem no futebol brasileiro. O Grêmio ficou na bronca por conta de um pênalti no marcado ontem na partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Hoje a comissão de arbitragem da CBF reconheceu o erro no lance em que a bola toca no braço de Yuri Alberto, aos 49 minutos do segundo tempo. Em campo, o Wilton Pereira Sampaio não foi chamado pra revisão. No áudio do VAR divulgado nesta manhã, é possível notar que o árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira considera que o jogador do Corinthians está recolhendo o braço. Vamos ouvir. O jogador, mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. Pra defesa, ok? E não tá com a intenção de bloquear. Pra mim não tem mão. Ok? Não acho que tá muito aberto não, Emerson? Oi? Não acho que tá muito aberto não? Tranquilo, não é possível não. Tranquilo. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear, ele tá com a intenção de disputar a bola. Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó, ele não tá indo com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ô, Hilton, lance checado, ok? Pode jogar. O jogador tá recolhendo o braço, tá em posição de disputa e a bola vai em direção ao seu braço, ok? Ok, Emerson. A fase de grupos da Champions League começou hoje. O que a gente precisa saber da competição nessa temporada? Esse é o último ano que o campeonato será disputado no modelo atual. A partir da próxima temporada, a Liga passa a ter 36 times participantes. Pela primeira vez em 20 anos, não teremos nem Messi, nem Cristiano Ronaldo e nem Neymar. O que abre espaço pra outros craques brilharem. Caso de Haaland, que já foi o artilheiro da última Champions com 12 gols. Mbappé, Harry Kane agora no Bayern, Vinícius Júnior e por aí vai. O grupo da morte é o F, que estreia hoje com a partida entre Milan e Newcastle. PSG e Borussia Dortmund também compõem esse grupo. E aí, quem vai brilhar na Champions esse ano, hein? Comenta aqui pra mim. Hoje tem Brasileirão. Às nove e meia da noite, América Mineiro e Red Bull Bragantino se enfrentam na Arena Independência. O América vem de duas vitórias e um empate e busca continuar a sequência pra sair da zona do rebaixamento. Com um jogo a menos, o Coelho tá na 19ª posição com 17 pontos. Já o Bragantino tá de olho no G4 e vem de uma boa vitória diante do Grêmio. O Massa Bruta tem 39 pontos e é o quinto colocado na tabela. Quer mais notícias do mundo do futebol? Acesse o site da Placar. Amanhã eu tô de volta com um toque rápido. Até! Tchau! 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 Obrigado.